Então vamos falar aí desse pedido de prisão preventiva do Lula, comentar um pouco. Na hora que saiu, assim, parênteses, gente, eu tô meio cansado de ficar cobrindo política, porque eu quero falar do anarcocapitalismo, eu quero falar de liberdade, eu quero falar do bitcoin, eu quero falar de economia, eu não quero falar do Lula. E daí vem uma notícia dessa e estraga meu dia, porque eu tinha tudo planejado, que lê o dia do Delcídio, eu tinha tudo planejado, vamos trabalhar hoje, Delcídio, puf, estragou o dia. No dia seguinte, Lu, tá cansando isso, sabe? Mas aí o que aconteceu? Saiu a notícia, eu sou obrigado a comentar, eu não tinha nenhuma informação, eu não tinha que sair o vídeo pras seis horas, eu fiz um vídeo zoado, porque também eu tava muito afim de fazer aquilo, às vezes eu resolvo fazer umas piadas aqui, só pela brincadeira. Mas vamos falar sério do pedido de prisão dele, porque é um pedido de prisão, tem que esclarecer isso. Na hora que eu fiz aquele vídeo, eu não tinha praticamente nenhuma informação, porque nada tinha saído ainda. Então era, bom, zoa com o que tem, fazer o quê? Era o vídeo que eu fui obrigado a fazer. Mas é um pedido de prisão ainda, já li ele, e a juíza que tá com ele na mão pode deferir ou não, e ela não tem prazo pra isso, então ela pode engavetar aquele troço, fingir que nunca aconteceu, ou dar esse pedido amanhã, a qualquer momento, inclusive no momento que eu tô editando esse vídeo, ele sai, e daí esse vídeo não serve pra nada, eu sou obrigado a jogar ele fora, isso acontece frequentemente quando você fala de política, por isso que é um saco. Sobre o pedido de prisão, antes, segundo parente, antes, eu falei antes, nossa, tá cedo. Sobre prisão do Lula, assim, gente, eu sou um narcocapitalista, eu sou um libertário, por mim, eu gostaria muito pessoalmente que o Lula morresse de velho dentro da cadeia, junto com toda a horda junta dele, e por mim, político, na cadeia, pra mim é um dia de festa, não importa quem seja. Ah, mas o Aércio foi acusado, vai pra cadeia também, vai ele, vai, toda sigla, vai todo mundo lá pra dentro da cadeia, dane-se. Não é uma coisa que me importa. Agora, falando, assim, pragmaticamente, não tem muito sentido, não, dentro da ideia de retificar um mal, ou punir, ou prender o Lula. Porque ele não vai parar, o PT não vai parar, você pode desbandar o PT, os caras vão sair pra outros lugares e fazer a mesma coisa. não vai punir nada. Obviamente, ele tem que ir pra cadeia, se for o que ele fez, se for de fato a verdade, né, sempre tem que falar essas porcaria, por causa de processo. Ele tem que ir parar na cadeia, que é um desgraçado, mas, você acha que vão prender o Lula e todos os corruptos do Brasil vão falar, ah, pois é, né, que droga. E o melhor jeito agora pra prender o Lula, eu acho que é um pouco o que o Sérgio Moro tava fazendo, porque isso já é um prelúdio do que eu quero falar sobre o pedido de prisão em si. Às vezes, não basta você fazer o certo, não basta você fazer o que é necessário, você tem que fazer isso de uma maneira excelente, que é o que o Sérgio Moro vem fazendo com a condução da Lava Jato. Porque um mandato pra prender o Lula, um pedido de prisão pra prender o Lula, não pode ser um pedido de prisão em comum. Não pode ser, porque as coisas que trivialmente passarem com as pessoas, não por um motivo da justiça, mas por um motivo de mídia, de como vai ser recebido, de como as pessoas vão encarar aquilo. É aquela coisa assim, não basta a rainha da Inglaterra ser honesta, ela tem que parecer honesta. Sabe como? É um tipo... Agora eu não lembro se era a rainha da Inglaterra, mas enfim, é um ditado que existe aí. O pedido de prisão preventiva do Lula teria que ser uma peça jurídica de uma qualidade pra entrar assim na história do direito brasileiro como ex um exemplo indiscutível de como você faz um pedido de prisão preventiva perfeito. tem que ser um troço assim... E o pedido que os caras fizeram, na verdade, é um pedido meio aloprado. Ele tá certo, e quer dizer, assim, eu não sou formado em direito, mas pelo que os comentadores e as pessoas que eu consultei de direito estão falando, o pedido está certo. Mas ele é meio capenga, sabe? Porque, qual que é? Ah não, ele atenta contra a ordem social e a ordem econômica e tal... Não, é sim, de fato, a mera existência dele é um atentado contra a ordem social. Agora... Tá, mas por quê? Porque ele chamou umas manifestações porque... Tá, mas peraí, se você aceitar isso, quer dizer assim, por exemplo, se o Daniel Fraga, que tomou umas multas aí do... da justiça do Rio de Janeiro, sei lá, de onde ele tomou, se ele fizer um vídeo protestando contra isso, ele também não tá atentando contra a ordem social, ó. Você começa a estabelecer uns precedentes meio... E era um mandato, um pedido. Não sei por que eu falo mandato, mas é um pedido desnecessário agora. Porque preso ou solto, ele vai atentar contra a ordem social, preso ou solto, ele vai atentar contra a ordem econômica, e preso ou solto, quem tá em volta dele vai continuar agindo pra proteger ele. Como o Camuto, Paulo Camuto agora tá sendo revelado pela Lava Jato, ele escondeu um monte de coisa lá do Instituto Lula. Preso ou solto, isso teria... Do Lula, isso teria acontecido. Não tem um grande efeito em termos de justiça agora, porque ele não vai falar na ele, não vai delatar. Prender o Lula é o tipo de checkmate de xadrez que você não dá com uma peça, você dá com 16. Eu acho que o processo pra encarcerá-lo deveria ser o ponto final de todas as revelações da Lava Jato. Quer dizer, a gente tem o Triplex, a gente tem o Sítio, a gente tem uma delação no futuro, que agora tá sendo negociado pelo Léo Pinheiro, a delação da OS, a gente tem uma delação da Debrecht, a gente tem a delação de todas as empreiteiras envolvidas, a gente tem todo o círculo dele preso, a gente tem o Deucídio falando, a gente tem isso, a gente tem todas essas provas, e uma atrás da outra, cada uma delas destruindo cada vez mais a imagem do Lula, como já está destruída, mas mais ainda, até o ponto em que fica absurdamente ridículo, fica nojento, fica aquela coisa das pessoas, dos próprios juristas perguntando como ele tá preso, e aí sim você faz aquele passo final, que de um ponto jurídico, assim, de um ponto, assim, de exemplo pra população, de punição de um crime insignificante, de encarcerar o cara. Esse eu acho que deveria ser o caminho dele. Eu acho que se você pular muito precipitadamente, como eu acho que foi esse pedido pra prender o Lula, você acaba legitimando o discurso dele de coitadinho, sabe? E na verdade eu fiquei surpreso, porque eu achei que ele ia fugir. Inclusive eu fiz uma pesquisa no meu Twitter, duas em cada três pessoas que votaram acharam que ele ia fugir, eu ainda acho que ele vai fugir, quando um mandado de prisão de preventiva sair mesmo, eu acho que aí ele foge, não vai ficar no Brasil não, ele vai ser cagão. Mas isso agora, qual que era a preocupação? Ah, que ele tá puxando movimentos que podem transformar o dia 3 em uma coisa violenta, que pode... Ele preso uns outros. Inclusive o próprio Reinaldo Azevedo comentou isso. Ele preso, na verdade, é pior. Ele solto, ele fica fazendo babaquice. Ele fica tentando impedir investigação, ele fica se queimando cada vez mais. Ele preso, pelo menos ele tá protegido. Prender ele, na verdade, poderia estragar ainda mais a ordem social. Aí você tem um problema idiota também, porque daí é o cara que você não pode prender, porque senão... Isso não existe, isso não deveria existir. Mas é o problema também que você tem quando você tem um governo e pessoas que crescem pra além dos domínios de contenção da justiça, que é uma das coisas que o Estado produz naturalmente. O Estado Democrático naturalmente produz essas coisas. É um resultado do processo. Então, assim, pode ser definido o pedido ou não. Eu não tenho refino jurídico pra entender isso. E depende muito da juíza que vai definir isso ou não. A prisão dele não vai mudar muita coisa. Eu acho que ela seria mais, assim, a festa final, sabe? Aquela queima de fogos artifício final. Porque, como eu falei já ao longo desse vídeo, ele ser colocado na cadeia não vai mudar o PT, não vai mudar a natureza do socialismo brasileiro, não vai mudar a corrupção. É um... Só que tá colocando um veinho de 70 anos na cadeia. Muito bom. Espero que morra lá dentro. Espero mesmo. Agora, de um ponto de vista prático, é um efeito negligenciável, quase. De qualquer forma, os PT e seus pichulecos associados cancelaram suas participações na manifestação do dia 13, o que é uma vitória. mas eu suspeito que isso foi feito porque deve ter vazado isso, deve ter vazado esse pedido de prisão, de prisão preventiva, deve ter vazado, e daí eles falam, não, cancela pra esvaziar o motivo desse pedido de prisão. Então, e a outra coisa que eu fiquei incomodado, assim, incomodado mesmo, é que eu vi a conferência de imprensa dos... dos três lá do que pediram, lá do Ministério Público de São Paulo, pediram a prisão preventiva dele. E um deles, o da ponta direita, né, quando você tava... Pra eles é a ponta da esquerda, mas enfim. Ele tava dizendo, não, mas não tem motivação política, a gente não tem nenhuma motivação, a gente não disse, só que o que me... Aí eu tô entrando em psicologia, o que me pegou foi a linguagem corporal dele, fechado, assim, não, não tem, não, a gente não fez isso, não, não sei o que... Não precisava. Eu acho que os caras colocaram os pés pelas mãos, eu acho que eles colocaram a carroça na frente dos bois, eu acho que foi uma ejaculação precoce jurídica, dá pra deixar pra fazer isso depois, dava pra deixar o Sérgio... Não deixa o Sérgio Moro, continua investigando o Triplex, continua investigando o sítio, vai expondo essas evidências e vai estourando a imagem dele. É isso que vai detonar realmente a esquerda brasileira, estourar totalmente a imagem do Lula. Ele na cadeia acaba virando uma coisa midiática que ele vai mais ganhar do que perder. Eu acho que esse é o diagnóstico geral que eu tenho sobre a situação. Que seja preso, eu espero que seja preso, mas não foi um troço bem feito. Você devia ter sido coordenado com o Sérgio Moro, pelo que eu li, isso pegou a Lava Jato completamente de surpresa. E eu acho que foi uma alopração que mais atrapalhou do que ajudou. É isso. E ainda vai ter gente nos comentários, porque agora, como eu fiz um vídeo recentemente sobre o Bolsonaro, tem um monte de bolsonete aqui pra prestar atenção no canal. Bolsonaro não quer ser assim, apoiador de Bolsonaro, mas aquela galera louca mesmo, só criticando que vai achar que, sei lá, eu sou um comunista infiltrado, golpista, querendo defender o Lula. Vai ter... Porque teve já nos comentários, a gente achando que eu defendo o Lula. Mas é um dos problemas de ter um canal agora que está crescendo. Enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.